A pintura provisória Não é a pintura oficial da Williams A pintura só vai ser conhecida há poucos dias do Mundial de Fórmula 1 É uma bela pintura, uma pintura retrô Que já tem o patrocínio da petrolífera venezuelana PDVSA E tem como pilotos Rubens, Barriquello e Pastor Maldonado O carro da Williams tem como novidades um bico mais alto E tem também E tem as tomadas de ar mais refinadas aerodinamicamente Tchau 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 Tchau